Olá amigos do canal, espero que todos estejam bem Bem vindos ao canal Paulo Rogério, eu sou o Paulo Rogério, espero que todos estejam bem E hoje nós vamos continuar a saga da nossa filmagem do nosso Santana 94 aqui 2.0 E é o seguinte, no vídeo de hoje a gente está fazendo a manutenção aqui das lâmpadas Estamos trocando as lâmpadas do painel Estão vendo tudo que está aí queimado para a gente poder estar reparando Galera, este painel é um painel eletrônico Deixa eu virar aqui e mostrar para vocês da melhor maneira Vocês podem ver que ele é um painel eletrônico Ele não tem cabo, não tem nada, é só uma conexão que entra E as lâmpadas, os soquetes E a gente está aqui organizando, eu acabei de trocar aqui umas lâmpadas Agora a lanterna toda acesa, é que está de dia, eu não sei se consegue Se consegue ter uma visualização boa Mas aqui já está tudo resolvido Aqui as lâmpadas que não acendiam, é bateria, óleo, freio de mão Deixa eu ver aqui, seta, ó, seta em cima, seta esquerda Ó, seta direita Aqui está solta aqui galera, que eu tive que soltar Quero dar farol alto aqui, ó, mostrar para vocês, ó, farol alto Então assim, relógio funcionando Então é, o velocímetro também Então assim galera Vou falar para vocês, ó, marcador de combustível funcionando Temperatura está baixa, porque o carro Eu só liguei para pôr aqui na rua, não andei nele ainda Então Essa parte de iluminação aqui está tudo certo Galera, para quem quiser trocar Se tiver um Santana desse modelo aqui É o seguinte São dois parafusos Philips aqui na face do painel Tá, primeiro vocês tem que tirar essa moldura Tá, que também são São dois parafusos Philips que pegam aqui embaixo Assim E aqui é o seguinte Ó, está inteirinho Birou, aí vocês vão ter acesso, tá Esses maiores são das lanternas, tá Que ilumina a face Os pequenos são os indicadores, tá E esse maior é o único maior aqui de baixo É o da luz da bateria, tá Esses aqui são da luz da Da temperatura e falta de combustível E é isso aí Essa parte aqui está resolvida Vou pôr de volta aqui, né Aí aqui Você vai Encaixar da melhor maneira aqui Que vai ter os encaixes Estou com uma mão só E pôr os parafusos Aqui em volta Beleza Aqui é o módulo do carro Onde vai o módulo do carro? Aqui é a injeção e ignição Vai aqui Caixa de fusível E é isso aí Vamos desenrolando aí da melhor maneira Eu já mostrei tudo montadinho Para vocês aí Beleza Aí galera Aqui já montado A parte do painel Tudo certinho Preciso pôr o bracinho aqui Porque ele é escamoteável Tá Aí galera Tá bom Vocês Quem gosta de parte elétrica aí Ó Tudo escondido aí Galera Estou resolvendo O problema da luz de teto Essa luz é que ela tem um relê O que que acontece É Ela estava acesa direto E não funcionava Aí agora Eu consegui Dar um trato na elétrica Agora Deixa eu fechar um curto aqui E é com um relê Legal que Daqui a pouco ela desliga Sozinha Aí ó Gostei disso aqui Viu Aí agora Eu estou Arrumando aqui Eu já vou fechar aqui Você entendeu Vou fazer uma limpeza Aqui de aterramento Esse aqui É para fazer Acender uma luzinha Que vai aqui Também vou dar um jeito Aqui Vou ver como é que está Aí os negócios E assim vamos desenrolando Aqui a elétrica Do nosso Santana Aqui Beleza Vamos lá Nobres Pensar que é fácil Não é não Vocês lembram Aí agora Arrumei aqui Abre a porta Aí eu fecho Aí daqui a pouco Eu relê E faz apagar a lâmpada Aqui ó Olha lá Apagou E lembra que eu comentei Com vocês aqui ó Aí agora Ligou aqui Quando eu abro a porta Olha lá Abriu a porta Do motorista Vou abrir a porta Traseira esquerda Aqui também ó Cadê o puxador Espera aí Que eu estou esticando O braço Aqui é Olha lá Abriu Agora fechou Aí estamos arrumando Aí o que estamos fazendo Aqui galera A gente está restaurando Olha é a original Autolatina Olha lá Aí ó A gente está restaurando Os contatos Olha Eu estou lixando Passando um limpa Contato Aqui ó Ó Tudo certinho Estamos dando um trato Aqui para as peças Voltar a funcionar De novo O zinabre aqui Com o meu forte Aí eu vou fazer a porta De lá E a traseira Que também está O pino aqui ó Olha lá Também não funciona Vai ter que desmontar Também Está aos poucos Está indo Aí Para vocês ficarem Feliz Ficam mais um pouquinho Com esse chicotão Aí nervoso Aí ó Meus amigos E a saga Continua Aqui ó Tá Painel montado Tá Tudo funcionando Aqui como eu mostrei Para vocês Tá bom Aí eu vou continuar A parte 2 Desse vídeo Aqui Que é mexendo A parte dos alarmes E tal Mostrando para vocês Pelo menos tentando Se achar aqui Beleza Galera Obrigado por assistir Nossos vídeos Até a próxima Tá É só um vídeo Mostrando assim A atualização Do nosso Santana Aqui GL Tá bom 94 E vamos que vamos Aí ó Você quer vídeo Melhor que essa Fecha na pipoquinha